A história do Douglas Cavaleira com o bonsai começou há 11 anos. O primeiro contato foi no bairro da Liberdade, em São Paulo. Passando por ali, eu vi umas árvores numa banquinha do senhorzinho japonês, eu me interessei, acabei comprando um, só que por falta de experiência, as informações eram bem escassas na época, então o primeiro exemplar acabou morrendo pouco tempo depois, depois comprei mais um, mais outro, mais outro, passou que morreram todos, acabei dando aquela desanimada. Depois de mudar para Pato Branco, teve contato com bonsaístas da cidade, fez escola, cursos, com informações, ele não perdeu mais nenhum bonsai, descobriu como cuidar cada um deles. Cada espécie requer um cuidado diferenciado, então o que pode ser o cuidado para um, pode ser um pouco diferente para outro, o solo que é para um é diferente do outro, então tudo tem um cuidado meio que, vamos dizer, diferente, todos tem um cuidado diferente, mas não é uma coisa que seja difícil de cuidar. O bonsai se tornou mais do que um hobby, também passou a ser renda extra. Bonsai, em japonês, significa árvore em bandeja ou árvore em um vaso. Douglas tem vários exemplares para a venda. São chamados de pré-bonsais, plantas preparadas para se tornarem um verdadeiro bonsai. Quase toda planta é adaptável, mas existem as preferidas, com folhas menores, as tropicais, por exemplo. São vários anos de preparação e cuidados para se ter um. A média de tempo é de 3 a 5 anos para ter uma planta bem trabalhada, bem bonita, bem encorpada, mas pode demorar até mais de 10, 15, 20 anos, depende muito do trabalho que você quer colocar nesse material, nesse bonsai. Aqui, grande parte das plantas estão em um vaso de plástico. Nesta fase, é necessário para o desenvolvimento. A gente consegue fazer mais furos, o solo precisa respirar, as raízes precisam respirar para se desenvolver. Então, quando a planta vai para um vaso de cerâmica, um vaso bonito, já trabalhado, é uma planta que já está em um estágio bem avançado, que aí não precisa mais desenvolver tantas raízes, tanta copa para ser trabalhada. Então, quando vai para o vaso, é plantas que já está praticamente prontas. As árvores chamam a atenção pelo tamanho e apresentam todas as características de uma planta maior, o que faz em destornamento um lindo elemento para decoração. Mas não dá para esquecer que é uma árvore e necessita de sol, vento e água. Se você manter ela só dentro de casa, pode perdê-la. O bonsai exige técnica e paciência. Cultivar árvores em vasos faz parte de uma arte milenar. O trabalho de estilização para manter a forma da planta deve ser feito com muito cuidado. Algumas com alicate, tesoura. Em outras, o bonsaista trabalha com uma pinça. Se você pretende ter um bonsai, precisa procurar um profissional. Os valores variam conforme a planta, a estilização e a idade. De forma online, o Douglas comercializa suas plantas e presta toda a assessoria aos seus clientes. Eu presto toda a assistência possível que a pessoa vai precisar. Eu consigo fazer o hotel para bonsai. Quem já tem o bonsai vai viajar, não tem quem cuide, deixa comigo, cobro o valor de diária. Quem não tem experiência, querendo fazer um curso desde o inicial até o avançado, eu consigo fazer esse curso também, é só estar entrando em contato comigo. Fazer manutenções, mesmo que a pessoa tenha em casa, consegue cuidar, eu faço a manutenção. Faço o trabalho, o que precisar de fazer, adubação, transplante, que sempre tem que fazer. Toda a assistência dentro da área do bonsai eu consigo, é só a pessoa me procurar. Deixa o seu contato, então. É 469938485. E quem querer entrar em contato comigo também pelo Instagram é Douglas Cavaleira, underline bonsai. É só chamar aqui que a gente vai conversar.